Dispensa comentário, eu tô milionário Tô roubando a cena e tô fugindo com o cenário, mano Eu tô milionário, tombando adversário Tô com meus amigos envolvidos no problema Nós tá tudo milionário, tombando adversário Tô roubando a cena e tô fugindo com o cenário, mano Eu tô milionário, tombando adversário Tô com meus amigos envolvidos no problema Nós tá tudo milionário Sou o próprio empresário Mandaram dividir o meu salário Vai, meuzinho, divide o seu salário Pai, leva muito tempo, é dinheiro pra caralho Dinheiro pra caralho Os kit que eu tenho não foram com o seu salário Dinheiro pra caralho As joias que eu tenho não foram com o seu salário Complica o seu trabalho Vocês são otário Admitem que Falo mal de mim, mas sonham em ter os mosquitos Não cobro por feat Não cobro por hit Mas se eu cobrasse hoje em dia eu tava mais que milionário Eu tô tombando adversário Tô roubando a cena e tô fugindo com o cenário, mano Eu tô milionário, tombando adversário Tô com meus amigos envolvidos no problema Nós tá tudo milionário Paga pra ver, paga pra ver Que eu tô trampando pra ver minha gangue vencer E a casa vai tremer Se é pra colar eu tô colado E agora eles querem tá do lado Porque eu tô milionário Tomando adversário Tô roubando a cena e tô fugindo com o cenário, mano Eu tô milionário, tombando adversário Tô com meus amigos envolvidos no problema Nós tá tudo milionário